24 de julho de 2020. Eu, a Giovanna, minha irmã, a Sofia, minha prima, em outra cidade. E a gente tá aqui surtando, porque daqui 10 minutinhos temos Taylor Swift, álbum número 8, com lançamento de clipe feito por ela, dirigido por ela, e feito tudo isso em dois meses. A mulher é doida e tá deixando a gente doida, e por isso nós viemos aqui compartilhar as nossas reações do clipe e de todas as músicas nesse álbum, que ela soltou no meio do nada. Taylor salvando um pouquinho do que resta dessa quarentena. Como a Isa disse, ela praticamente acordou hoje com mensagenzinhas tipo, Ah, Taylor, Taylor, porque é o seguinte, todo mundo conhece Taylor Swift, sabe que ela demora muito pra produzir algo. Basicamente três anos. Três anos, dois anos, ela dá easter eggs que nem o Walt Disney saberia o que tá acontecendo. Não mesmo. Então, é sempre uma, praticamente um ritual. E ela simplesmente jogou a lua. Ela só chegou e falou, olá, bom dia, não apareça faz dois meses, aqui está um álbum. Não, sério, eu acho que isso superou ela ser carregada dentro de uma mala durante dois anos pra não ser vista. Superou totalmente, e eu amo ela por causa disso. O mais bacana que eu, na publicação que ela fez, ela falou um pouquinho sobre as pessoas que ela trabalhou neste álbum. E um dos produtores é o que todo Swift conhece, que sempre tá presente na música dela, que é o Jack Antenor. Então, a gente sabe mais ou menos o que é o toque do Jack. Principalmente por causa das músicas que ele ajudou a fazer, que são sucesso. A gente sabe mais ou menos como que é o som dele. Agora eu tô curiosa, porque ela mencionou um cara que se chama Aaron Dessner. E eu fui, cliquei no YouTube, porque eu tô curiosa, pra ver que tipo de música que ele faz. E a música que eu ouvi dele me lembrou um pouco aquela música A Night We Met, de 13 Reasons Why. Então, é uma pegada bem foca. A gente já tá surtando só por causa dessas músicas. Aí a Taylor ainda vai e fala que o Bon Iver, não sei se eu tô falando certo o nome dele, vai participar de uma música. E eu só fiquei, meu Deus do céu, eu amo a Taylor e eu amo essa pegada toda das músicas dela. Todo mundo tá falando, inclusive, que lembra um pouco de Safe & Sound. Principalmente a fotografia do álbum. E ainda por cima, também lembra um pouquinho da pegada de Red, que pra mim é um dos álbuns, assim, que eu mais gostei de toda a carreira dela. Sim, com certeza. O meu também, Safe & Sound, foi uma música muito diferente de tudo que ela faz. E é uma pegada folk. Quando lançou, todo mundo adorou. O fato dela fazer um álbum chamado Folklore, que tem a possibilidade, que a gente não tem certeza, de ser folk. Tem cara de que é aquele tipo de música calminha. Tem cara, pelo menos, que é mais calminha, mais acústica, mas que ao mesmo tempo tem letras felizes. Porque pra falar a verdade, as minhas músicas preferidas do último álbum, do Lover, foram as mais agitadas. Porque as calminhas, elas pareciam mais... com uma pegada mais triste, com uma letra mais triste. Então eu espero que esse álbum tenha um monte de música calminha, que é bem o meu estilo. Só que ao mesmo tempo, com letras, assim, mais felizes. E eu tava vendo, agora, um pouquinho antes de liberar o clipe, ela tava conversando, respondendo algumas perguntas no chat do YouTube. E ela queria explicar que alguma das músicas, elas têm histórias entrelaçadas. Então, ela disse que tem três músicas, que são a trilogia de Um Amor, alguma coisa assim. Que, na verdade, são três pontos de vista diferentes da mesma história. O que eu achei incrível. Perfeito. E eu mal posso esperar pra escutar. Ela é uma gênia. E é muito legal ela deixar isso explícito, porque os fãs, a gente cria muitas teorias de músicas que são sequência. O pessoal linka as coisas, e com certeza vai ser muito legal. Então agora falta dois minutos, a gente vai se preparar aqui. E logo mais vocês vão ver a nossa reação pra música Cardigan, que vai ser a música que ela vai lançar o clipe. E aí vocês acompanham aqui a gente com algumas das nossas reações. E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essa música. 4, 3, 2, 1 O quadro Eu tô apaixonada, tô falando sério, eu tô apaixonada. Eu amei. Essa mulher Parece que eu entrei em Nárnia Senhor dos Anéis Com a Taylor Swift A minha vida não poderia ser melhor Velho, eu amei demais Amei tudo, amei perfeito A terra do mundo, Peter Pan Até isso eu consigo ver nesse clipe Sabe o que eu pensei? No clipe de Out of the Woods Naquela parte que ela tá caindo na água Eu pensei muito nisso E eu não sei porque, talvez seja por causa do passado Taylor Swift e Hairstyles Mas quando mostrou aquele piano na cachoeira Eu pensei em Falling do Hairstyles A música é sobre um amor perdido E porque o jovem O amor jovem geralmente fica fixado Permanentemente na nossa memória Porque deixa uma marca tão profunda Então talvez ela esteja falando De um dos amores Primeiro amor, alguma coisa assim Sem falar que a Taylor Ela tem um histórico de Não só escrever músicas Sobre experiências dela Como de experiências de amigos Pessoas próximas Ela escreve músicas Safe and Sound Ela se coloca no lugar do personagem do livro Filme que é Death by a Thousand Fits Então eu não faço a mínima ideia De quem ela esteja falando no momento E eu tava vendo que Aparentemente o que a Taylor tá fazendo nesse álbum Ela falou que mais do que colocar easter eggs Nos clipes Então talvez a gente esteja imaginando só Vozes na nossa cabeça Ela disse que tem muitos easter eggs Nas letras Então a gente vai ter que acabar Prestando atenção nas letras E a gente vai ouvir depois Cardiga de novo E aí a gente presta atenção na letra de verdade A primeira música do CD Chama The One A gente vai ouvir ela agora E vocês vão ver nas nossas reações Então peraí Um, dois, três e já Ela falou de jogar as mordinhas E o fundo é de moedinha Urgente Primeiras impressões Seguinte O cara escolheu outra E eu acho que é algum amor De quando ela tava com uns Cinco anos de idade Sim, pelo que eu tô entendendo Tipo, da vibe toda São de amores bem passados Na juventude Os primeiros amores dela Não adianta Você escuta a Taylor Você vai pensar em alguma coisa Que tenha a ver com a sua vida Exatamente Você pode seguir em frente Apaixonar por outra pessoa Tá feliz no relacionamento Mas eu acho Essa mensagem Ok Você olhar pro passado E se perguntar O que poderia ter acontecido Mas assim Simplesmente por É o famoso EC, né E se fizéssemos isso E se tivesse acontecido aquilo Tem uma parte que ela fala Me desculpe por Estar cavando isso Escavando isso de novo E aí eu achei muito interessante Porque tipo assim Desculpa estar falando de novo Sobre esse assunto Mas você foi uma pessoa Muito importante na minha vida E às vezes Eu me pego perguntando Tipo, o que que teria acontecido Com a minha vida Se a gente tivesse continuado junto E isso eu acho que Também reflete um pouco De muita coisa dela atualmente Ela fez algumas escolhas Algumas más escolhas no passado E levou a tudo isso Como dá pra ver No documentário dela também Mas todas as escolhas Foram muito importantes Pra carreira dela Pra ela chegar E até a mulher que ela é hoje E eu acho interessante É que assim O fato de ela Colocar a frase You could have been the one Pessoas românticas Tem isso na cabeça Quem é the one Certo O que levou Ela a pensar Que esse cara É essa pessoa Então É legal ver Ela olhar Ver as coisas Que fez ela pensar Que ele seria O escolhido The one Mas não foi Agora vamos falar Da batida Porque até agora As duas batidas Essas duas músicas Eu posso ouvir Pro resto da minha vida Vocals Miller Swift Vocals Também Tipo teve uma parte No finalzinho Da música Que só ficamos E eu fiquei tipo Muito vibes Exatamente o tipo de música Você imagina Um filme de comédia romântica Você está Sim Exato Eu acho que é tipo É o filme Primeiro amor Será que é Não é É mais essas coisas A Taylor tem o dom De pra mim Qualquer música dela Em qualquer CD dela Dá pra você colocar Num filme de comédia romântica E fica perfeito Eu acho que você falou Da Taylor Não só de encaixar Numa comédia romântica Mas a forma Com que ela compõe A melodia É a letra É como se passasse Um filminho na sua cabeça Do que está acontecendo Ou aconteceu E eu acho isso Incrível Poucos artistas Conseguem fazer isso Com você Te transportar Para o que ele estava sentindo E parece mesmo Que eu estou olhando Pelo olho da Taylor E está tudo acontecendo Na minha frente Porque faz a gente Se identificar bastante Com as músicas Mas é porque ela Sempre colocou Tipo o coração dela Você sabe disso Em todas as músicas É ela mesma Não é ninguém Contando a história Ninguém escrevendo por ela É ela Ela viveu Ela sabe A qual que ela sentiu mesmo E o que eu achei Muito legal Dessa música É você colocar Uma melodia Um pouco melancólica Calma Com uma letra Superação Com indagação Então É tanto sentimento Junto Que assim Você não está triste Você não está feliz Você está Vagando É meio sonhadora Sim Sabe aquela Meme Que você está Sentado No ônibus Olhando Está caindo chuva Você está imaginando A história Da sua vida Sim Exatamente Agora é cardigan Agora para a gente Ouvir a letra Gosto muito do toquezinho Essa eu prefiro Mais do que a outra Essa é mais animadinha Black lipstick Sem o seu fone Está falando de reputation É o seguinte Essa música Eu só queria dizer Que ainda Depois do clipe Depois de ler a letra Para mim Ela ainda me dá A vibe Sarah Stiles Desculpa Depois você falou Parece mesmo com o Harry Ela fala que eles Iam em pubs E que tinha duas garotas Na jogada Não é? Era isso que eu ia falar Foi a minha parte favorita Eu acho que foi Chase to girls Lose the one Tipo assim Quando você joga Para o cara assim Então Você queria todas Agora você está assim A principal A que você gostava E toma nessa Eu acho que é essa A vibe que eu senti Sabe? Tipo O valorito que você tem Na sua frente Eu acho que é mais ou menos O chão A vibe E você pega isso E você linca Nossa Eu estou parecendo A doida da conspiração Não Mas todo fã de Taylor Swift É doido da conspiração A gente tem que deixar isso bem claro Você pega E você linca Com style Aquela frase Sim Mas é o que eu sinto Tipo O que ela fala na música É que eles não estavam preparados Para estar juntos Deixa eu só falar aqui Um adendo Não sei se vocês perceberam Mas eu peguei um pouquinho Que o sotaque dela está mudando E eu estou achando muito legal Porque tipo Em algumas palavras Você vê Um pouquinho Um leve sotaque britânico dela De viver com o London Boy Maravilhoso dela Isso aqui Algumas partes ainda tem O sotaque americano dela Então é muito legal Ver essa misturinha Eu acho muito linda Essa misturinha dela Próxima Qual que é a próxima The Last Great American Dynasty Vai ser mais calma Ou não Ele morreu Morreu Quem é o que morreu Amei Que legal Sofia está doida Eu amei essa letra Eu também amei Eu gostei muito Dessa letra Eu achava Tipo assim Que primeiro A Giovanna achou Que ela era muito Que era mais calma E de repente Ela era mais animada Porque no primeiro e segundo Era muito Aí depois começou Mais animada Agora Essa letra Eu achei perfeita Ela contou A mini historinha Assim De um jeito muito legal Gostou Sem imaginar as cenas Mas parece que a história Que ela está contando É da história Da mulher que morava Na casa dela Mas eu acho Que na verdade Pode ser Uma metáfora Da vida dela inteira Entendeu Foi o que eu pensei A gente tem certeza Bom Primeiro que o fundo A música no Youtube É uma visão de Rhode Island Pra onde ela tem uma casa Mas eu achei Muito legal Que é o que a Gi falou Parece uma historinha Só que é divertida Sim Eu achei legal Que ela Parece que ela Meio que Ironiza Como a sociedade Coloca a culpa Na mulher Por estragar Uma família Estragar Um casamento Ela colocou A mulher Como a culpada De que estragou Ela colocou Que pegou Gastou dinheiro Com os caras Bebendo champanhe Na piscina Fazendo tipo Mas eu achei Muito bonitinha Essa daí E eu acho Que o tom Ainda tá mantendo O mesmo Eu não vi Nenhuma música Tipo Muito agitada Muito calma Que nem tinha No Lover Na verdade Eu achei Essa música Engraçada É Mas eu ia rir A gente tava achando Que a gente tava rindo Porque Por exemplo Aí fala Morreu Aí a gente Começou a rir É do nada E aí E ela pintou O cachorro Do outro lado De verde de mão Mas eu amei Essa música Amei Até agora Amamos todas Qual que é a próxima Música A próxima é Exile Ai é do Bonniver Já arrepiei toda Eu não consigo Eu amo a voz desse homem A voz dos dois Mas vai ficar muito bonita Tô fechando perfeito E já É gostosa É muito bonita Eu acho que essa é a música Perfeita Quando você tá Super na bad Que o boy Que você tá sem boy Que eu acho Que é isso Que é bom Sabe Tipo Você está sozinha Sem boy É isso que eu sente Me deu vibes The last time Eu gostei dessa música Porque ela apresenta Dois lados da história E o Bonniver Ele co-escreveu Com ela também E assim I am a little emotional Só um pouquinho Só um pouquinho Ah mas essa é meio Sentir aquela vibe De tipo Terminou tudo É Eu senti tipo Não que ela tá sofrendo Mas eu acho Que foi um Terminar Um relacionamento Mas não tão amigável Assim De um jeito meio Foi um desencontro É Que aí Nenhum dos dois Meio que se entendeu De jeito nenhum É que foi o que falou Tipo Ele tá culpando ela E ela tá culpando ele É Eu dei tantos sinais Como que você não percebeu Então cada um põe a culpa No outro E não se resolveram Parece que foi um relacionamento Muito importante Mas que Desencontraram Também Eu achei Perfeita A harmonia Das vozes Tipo A voz dela Você conseguia ouvir Em layers Amada Dele também Então tipo Parece Literalmente Que você tá ouvindo Conversas Pelo menos eu Tô viajando Mas não só Conversas Num corredor Também que tá ouvindo Os dois discutindo Ele falando com alguém Sobre o relacionamento Ela falando com alguém Sobre o relacionamento E você no meio Ouvindo essas três conversas Parece que eles estão Um longe Um do outro Que cria esse espaço Que a voz ecoa Entendeu Ó De longe Vai entrar pro meu Tem de músicas Que eu mais amo Da Taylor Nossa com certeza Tem músicas e músicas Você encontra nessa música Uma letra forte Com uma melodia forte Essa próxima música O Aaron falou No Twitter dele Que pra ele É a melhor música do álbum Chama My Tears Ricochet Taylor disse Que essa foi a primeira música Que ela escreveu Essa música Ela escreveu totalmente sozinha Ela chegou pro Jack E falou Eu vou fazer um álbum Vou perguntar aqui a música O que você acha Eu já amei Harmonização Me leva Eu tô subindo pro céu Exatamente isso A voz dela, mano A voz dela Pesada Primeira coisa que você falou Foi Me leva pro céu E você tava certa Mano Fala uma coisa Adorei Adorei Eu não faço ideia O que tinha na cabeça dela Quando ela escreveu essa música Mas eu adorei Eu quero que eu toque essa música No meu funeral Que horror Isabela Os vocais dela Nessa música Estão absurdos Tá muito bonito Aham Porque tipo Ela varia A voz mais grave A mais aguda Num falsete Tipo Eu tava All over the place E pensar que essa música Que meio que originou tudo É engraçado Porque ela tem uma vibe Bem mais negativa Não é negativa Mas tipo Mais Melancólica É melancólica Eu acho muito legal Essa ideia De que ela começou Nessa melancolia E ela foi evoluindo Pra Não Tipo Eu não digo A super felicidade Tudo mais Mas ela começou Nessa melancolia E ela foi Meio Entendendo O que essa melancolia Da onde essa melancolia Vinha E Meio que Explicando isso Pra gente Nas músicas Aceitando Tudo isso que aconteceu Ao invés de Ficar brava Com tudo isso que aconteceu Entendeu É mas foi o que ela contou Na postagem do Instagram Foi o jeito que eu tive De tirar essas ideias Todas da minha cabeça Então você sente que ela Saindo desse lugar Sombrio Desse dark place Pra ir Surgindo e Vivendo Continuando As coisas Tirando um pouquinho Da melancolia Você pegar Uma coisa Uma memória Sombria Na sua cabeça E transformar Numa coisa bonita O que eu achei Muito bonito Nessa música É que ela não é Estável Em horas que ela fica Muito pra cima Emocionante Aí volta Muito pra cima Emocionante E volta Me lembrou um pouquinho De All Too Well Que a música começa Super lá embaixo Próxima música Mirror Ball Já tô numa série Da Netflix Num baile de formatura Eu quero estar Numa formatura Num filme Da Netflix Com essa música Tocando enquanto você Entra com seu vestido Todo brilhante Meu Deus Adivinha Que música perfeita Ela fez essa música Sobre ela mesma E eu tô apaixonada Sabe no documentário Se você colocar Essa música No documentário É exatamente O que ela quis dizer Eu amei Porque é uma música Feliz Linda Mas eu gostei muito Porque essa música Pra mim Literalmente É a Taylor falando Eu sou Esse globo espelhado Tentando fazer Vocês sorrirem Fazendo minhas atrações Aqui Esperando que vocês gostem Achei muito legal Isso Eu dei uma viajada Pensei em outra coisa Também Eu tive a sensação A música Miss Americana Da Harper É sobre um bairro De formatura Que tá tendo uma escola Pra metaforizar Problemas políticos Pra mim Isso aqui parece A música Que seria tocando Uma no baile Entendeu? Nem tinha pensado nisso Adorei Adorei essa teoria Da conspiração Então bora lá A música chama Sete Seven Esse é mais animado Parece um amor De infância Parece Parece mesmo A imagem ainda Sabe tipo Brincando no jardim Correndo atrás Das borboletas Eu acho que a maioria Desses videozinhos Ela que gravou Eita Country Sailor Adorei Adorei o toquinho Dessa Eu achei muito bonitinho Essa Essa daí realmente Pra mim é o que a Giovana falou É o primeiro amor A ilustração do amor De infância Pelos olhos Do adulto Mas eu não sei se vocês pegaram Parecia Tipo Que tinha até Caso de violência doméstica Na música O pai sempre bravo E ele se escondendo No armário Não é uma música Que me emocionou Mas É Essa daí Não é também Aquela música Que fica na cabeça Pra sempre Não sei Tem músicas mais icônicas Agora vamos lá A próxima é Agosto Praia Todo mundo quer praia Eu tô vendo essa música Ficar na minha cabeça Tanto Eu gostei Acho que essa foi uma das minhas favoritas Eu imaginei O Jack Antonoff Fez essa música Tenho certeza E a música Me lembrou muito As músicas da Cove e Kyla Em 2009 Nossa sim Verdade Eu não vou mentir Essa daqui Tem uma letra mais leve E tipo Como ela é mais repetitiva Eu vou lembrar Porque eu sou péssima Em lembrar a letra de música Eu nunca lembro Eu nunca decoro Eu me sinto muito poser Porque eu nunca sei A letra das músicas Mas é porque Eu não consigo decorar Essa daqui É a hora que eu vou ficar cantando Vou colocar Play, play, play Zabá vai falar Jovara não aguento mais escutar Uma música Mentira Você acha que eu vou falar Não aguento mais escutar Uma música da Taylor Swift É bem Summer Love Bem tranquilo Assim Agora This is me trying Eu já gostei da batida A Kantanoff Produziu isso Eu tenho certeza Mano A Vaudela Tá muito bonita aqui Sim Olha só Tô apaixonada 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 Eu achei muito bonita Essa daí Eu amei Essa daí foi tipo Ela jogando as emoções dela E é isso Entendeu Você consegue sentir Tudo que ela tá sentindo É o que ela falou This is me trying Sou eu tentando Colocar minhas emoções Não sei se você consegue perceber Mas a voz dela Dá a impressão Que tá dobrada Me lembrou muito Aquela música This Love Sim De Naya Sherina Que fica Vivo Vora Parece que a voz Tava espelhada Assim Eu achei muito bonita E muito bonita A letra também Tipo Você consegue sentir A emoção Como se ela estivesse Tipo Desabafando com uma amiga Sabe Eu não sei Parece que eu conheço ela Ainda mais Agora que eu assisti o documentário Essa música Em Mirrorball Parece que é Ela na fase Onde ela tava gravando O documentário E comentando isso Com uma amiga Sabe Falando que ela tá Tentando todas essas coisas Que ela tá Tentando ser uma pessoa melhor Uma pessoa diferente E as dificuldades Que ela tá tendo E eu acho tipo É muito real E se aproxima muito Da gente Essas músicas Eu tô apaixonada Agora uma coisa Que eu tô achando Muito interessante Até agora É que não sente Nenhuma se destacando Nem muito mais agitada Nem muito mais calma Elas tão todas Mais ou menos No mesmo nível E eu acho Isso muito legal Tipo A coesão do álbum Tá muito legal Esse tipo de álbum Não é pra todo mundo É um álbum Bem pessoal E intimista Então Não é todo mundo Que vai gostar Tá Tá se entregando Cara Se essa for a garagem Da casa dela Eu quero a garagem Da casa dela Eu já tô apaixonada Por essa música Você já fez Essa música parece muito Dear John Eu amei Sério Porque tipo É o contrário Do que a gente falou Ela é uma música Com uma letra Viste Com uma musicalidade Feliz Exato Ela tá brincando Com esse negócio De musicalidade Letras E tudo Melancolia Felicidade E esse E se E se E tipo Tá lindo Toda essa brincadeira Que ela tá fazendo Na maioria das vezes Eu me apego As músicas da Taylor Por conta da letra Eu realmente gostei Da letra E me identifico Em várias partes Mas o que me pegou Nessa música Foi a musicalidade Porque não é o tipo De música Que você vai ver Artistas fazendo Hoje em dia É muito folk É muito folk E eu sou apaixonada Por folk Essa música Tem um pouco De rebeldia E de tipo Tô com raiva Ela tá com raiva Numa música feliz Porque eu consegui Me imaginar Andando num campo Com raiva E falando Tipo É tipo É tipo É eu tô descontando Nas árvores Vou sair gritando Aqui e tudo mais É bem isso mesmo Que eu também senti Bom Agora chama Invisible String Ah Essa música já é perfeita Só tô bizando Eu adorei Não sei se dá pra ver Mas tem um risquinho Que tá aparecendo Na letra Bem Bem clarinho Invisible String Haha 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 Muitos wolf Invisible String Parece que o mar Parece né Ai que música Que bonita Eu amei O melhor é que ela Manda presente Para os bebês Dos ex dela Melhor frase do mundo Não sei porque Eu achei muito vibe O primeiro CD De Hunger Games Dá pra você Achar Violino na música Você consegue Achar a harpa Ai adorei O formato da música E da letra E não vou mentir Que essa foi uma das Assim Todas as imagens De fundo Dessas lyric videos Estão perfeitas Mas esse daí Eu tô apaixonada Por esse daí Eu não sei É uma música gostosa De escutar Sabe E é um negócio Que eu acho Que todo mundo Consegue se relacionar Porque imaginar Tipo o primeiro amor E tudo mais Toda essa historinha Que você cria na cabeça Achei muito legal Muito legal No cover Ela divulgou Muito sobre Os diários dela Eu achei Esse álbum Muito mais diário Mas ela realmente Se abeiu Assim A próxima É Madwoman Madwoman Fogo Eu adoro também A Taylor Meio nervosinha Palavrão galera Palavrão Maravilhosa né É um ícone Scooter Brown Eu achei muito interessante Uma frase Que ela fala Algumas vezes Mulheres são caçadas Como bruxas Por outras mulheres Eu senti que essa música É exatamente Pro Scooter Brown E teve toda a situação De que a mulher Do Scooter Brown Veio e começou A falar Que a Taylor Era doida Que ela tava errada E que o Scooter Tava certo Eu acho que essa música É exatamente É porque Na treta do Scooter Brown Com a Taylor Teve uma parte Que tipo Se eu não me engano A mulher do Scooter Começou a brigar Com a Taylor E começou a entrar No meio da treta Eu não lembro Exatamente o que aconteceu Mas pra mim Essa música Tá escrito Em todas as letras Scooter Brown Eu fiz um CD Sem você E depois eu fiz outra Mas ai Quando a Taylor escreve Essa música E The Man Mesmo caminho E eu acho muito legal Porque The Man Tinha uma batida Mais Mais pop E essa daí Tem uma batida Bem mais tranquila Como se ela Tivesse xingando ele Como é que A mamãe fala Dando um tapa de luva Sabe Tipo Falando delicadamente Igual ela falou lá Que Que Sou madwoman Fazer o que né Não sei Que me deixou assim De verdade Vamos lá Próxima música Epifany Eu não sei porque Mas essa música Parece traduzir Epifany Pra mim O sentimento Gente Eu achei muito Intensa essa música A letra dela Parece muito pesada Parece não É muito pesada Porque Pra quem já passou Por qualquer Distribuição mental Ou perda Eu sinto que Essa música Foi feita Pra essa abordagem Pra essa abordagem Nossa Eu fiquei Muito emocionada Numas partes Principalmente Quando ela fala Something They don't hit you at Med school Someone's daughter Someone's mother Eu acho que essa música Ela deve ter feito Pensando um pouco Na mãe dela Talvez Pensando no estado Mental dela Mesma Enquanto a mãe dela Estava do mundo Também Também Essa ideia Da epifania Que é a ideia De encontrar Uma luz No fim do túnel Basicamente Pra mim Transparece muito Essa ideia De tudo que ela Tá passando Com a mãe dela De tudo que a mãe Dela tá passando E de tudo que Acontece Todos esses momentos De epifania Esses momentos De luz Que acontecem No meio De toda essa Tempestade Toda que tá acontecendo Com elas E a parte Musical Totalmente Casando com a letra Eu amei aquela parte Que ela fazia Ui No final Da frase Eu achei muito bonito Agora vamos lá Betty Já amei o toquezinho Essa daí é nostálgica Certeza Gaita Uma gaita Meu Deus do céu Taylor voltou Taylor Swift Voltou A gente voltou Com ela 16 anos Tenho 16 anos Tadinha Eu tô chorando De emoção Porque é muito bom Que bonitinho Mas conta o que aconteceu Ela não vai contar O que aconteceu Obrigada Eu voltei Eu voltei Exatamente Eu tive vibes Eu tive vibes De today Eu tô Eu tô muito emocionada Eu tô muito emocionada Porque eu achei Que ela nunca fosse Tocar nada Que lembrasse Ela voltou A tocar violão Tocar mais acústico Não sei quem Mas não desse jeito A historinha Lembra que no começo Que eu falei Ela falou que tinha Uma tríade de músicas Que falavam do amor adolescente Um negócio assim E falava de três versões diferentes Eu acho que é essa E August Eu não consigo Não consigo saber Qual é a outra Porque essa música Era tudo que eu podia pedir Pra ela Meu Deus do céu Vamos de peace Ó Toquinho eletrônico Adorei Essa imagem Imagem linda É então Nossa, adorei Eu amei o toquinho Dessa música Eu não sei se isso é baixo Ou guitarra Mas eu amei Eu gostei Que ela tá meio que Declamando Essa música Se ela falar que tá grávida Deu morro Essa frase Não Eu amei Eu amei Eu amei Eu também Agora vamos falar a verdade Que se por acaso Ela achou que com essa frase Ela vai fazer a gente surtar Achando que ela tá grávida Ela está totalmente correta Espero que ela esteja falando Que no futuro A gente pode ter um filho junto A teoria da conspiração Na minha cabeça não para Mas sério Eu achei perfeita Essa música Essa música é muito É o lover dessa De folclore E a imagem da tempestade lá Que ela falou Que tipo Que ela não pode prometer Calma Que sempre vai ter tempestade E ser a de cura Eu acho que isso pode ser Alguma coisa Tipo dos relacionamentos dela Se você for pensar Com o Joe agora Que agora ela tá Tipo Dá pra você ver Que ela tá muito sincera Com os sentimentos dela E sincera com o que ela Quer falar pra ele E tal E eu acho isso muito Não sei Bonito Poético De autoconhecimento Sabe De falar Eu sei Que não dá pra ser perfeito Mas Tamo aí Tamo aí Duas frases que eu amei But you've got a friend in me This is a story Disney in my vida And would it be enough If I never gave you peace Ai Essa frase foi a que ficou Assim Taylor Por que você faz isso Com a gente Vamos para A última música Pra depois a gente fazer As nossas considerações finais Hoax Então vamos pra música Roax Mais conhecida como Pode ter várias traduções Embuste Embuste pra minha preferida Brincadeira Vamos pra música Embuste Engano Não é embuste Realmente A tradução É engano Não é embuste É embuste sim Porque ele largou ela E ela não gostou Então é embuste sim A Taylor tá errada Eu achei muito Muito pessoal Essa música É tão Uma coisa que aconteceu Com ela Geralmente eu me identifico Nas músicas Essa eu não consegui Porque eu só consigo ver ela Achei muito bonita Essa música É muito pesada A Fih eu amei também Essa música Eu só fiquei um pouco Em dúvida Porque aparentemente É o neve pro Joe Porque ela é triste Se não tivesse a frase de Nova York Eu ia chutar que era Calling her Mas então é isso O final Mas eu gostei de todas Eu acho que eu falei bastante Que esse álbum Era tudo que eu queria Esperava pra Lover E eu estou apaixonada E eu amei É como se Impedido Tivesse sido Impedido E tipo Faz muito tempo Que eu não sinto uma Taylor Tão forte Eu acho que a minha favorita Por mais estranho que seja É My Tears Ricochet Eu acho que esse foi um álbum Eu acho que um dos álbuns Mais coesos dela Em relação à musicalidade Tipo de você ouvir Meio que um tom Do começo ao fim Realmente eu acho que vai ser Meu preferido De todos os tempos Porque o estilo musical É o meu preferido também Eu gosto muito Desse estilo Mais calminho Eu gostei da musicalidade Eu gostei da susteridade Que tinha nas letras dela Eu achei que Foi tudo lindo Eu amei o Bon Iver No meio da mistura Porque Como esse cara A voz dele é muito boa Foi maravilhoso A minha música preferida Eu acho que vai ser Betty Por causa da nostalgia Mas ela está Empatadinha Assim Com a do Bon Iver Exile Porque Aquela música Ficou muito boa Essa conversa Que eles tinham No meio da música Tipo Eu achei perfeita Muito incrível O jeito que Uma música Parecia transparecer Dois sentimentos diferentes Sinceramente Pessoal que está assistindo A gente está reagindo A esse álbum Imediatamente Quando ele saiu Então Está de madrugada A gente está aqui Catequando Acho que eu estou Emocionalmente Esgotada Para falar Mas Acho que as meninas Me entendem Quando eu falo Que esse álbum Me surpreendeu Muito Sim E de uma maneira Muito boa Inclusive Taylor Parabéns Você vai assistir Esse vídeo Eu tenho certeza Parabéns pelo álbum Ficou incrível Juro Esse álbum Foi a melhor surpresa Que a gente poderia esperar A gente também queria pedir Para quem assistiu o vídeo Comenta aí Qual é a sua música favorita Se você já escutou Do CD Do CD Desse álbum Comenta se vocês gostam Tanto da Taylor Quanto a gente Porque a gente Madrugou aqui Mas vocês vão perceber Isabela e a Sofia São as mais loucas Assim Eu acompanho de vez em quando Não consigo acompanhar tudo Mas as duas realmente São super fãs da Taylor Queria mandar um beijo Para a Marília E para a Camila Que estavam fazendo Um watch party Ao mesmo tempo Que a gente gravou o vídeo Então um beijo Para elas Porque senão Eu estaria fazendo Um watch party Com vocês também Não se esqueçam De se inscrever No canal Aqui embaixo Não se esqueçam De curtir Esse vídeo também Se vocês são tão fãs Da Taylor Quanto a gente Se vocês não forem Curte também Porque Para dar um apoio moral Agradecer Para quem conseguiu Seguir todo o vídeo Com a gente Até agora Nessa jornada Pelas músicas Com certeza Vai ser um vídeo longo Então muito obrigada Obrigada Giovana Por participar Obrigada Sofia Por participar remotamente E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau